Brinquedo velho. Não serve a mais ninguém. Pena. Deve ter feito alguém feliz um dia. Acho esses fantoches um tanto perturbadores. Hum. Alguém consertou isso recentemente. Sem marca de poeira. Alguém moveu isso pra cá recentemente. Bijuteria legal. Acho esses fantoches um tanto perturbadores. Às vezes acho que posso acabar como um desses brinquedos. Soltam. Vamos. Então este é o ninho dele. Hora de vasculhar. Detlef van der Eraten. Não sabes quem somos, mas sabemos que tu és um vampiro. E sabemos da tua queda pela vadia que chamam de Renawed. Agora tenha a ciência disso. Vamos acorrentá-la e deixar ratos se alimentarem dela. Vamos esfolar a pele da carne dela. Mas podes salvá-la. Só precisas ir até Becler, onde matarás cinco homens da maneira que determinaremos. Deves completar a matança em três dias. Se fracassar, a próxima carta que receberes terá uma lembrança do teu fracasso. O dedo da tua amada. Aí está. Prova positiva que Detlef não matou por vontade própria. Um chantajista pôs as garras dele. Alguma ideia de quem poderia ser? Detlef tem algum inimigo? De fato, Detlef arranja inimigos ocasionalmente, mas nunca vivem muito. Algum pode ter conseguido escapar dele? Teoricamente possível, mas não sei de nenhum. Teria de ser alguém diabolicamente perigoso, como bem sabe, já tendo enfrentado Detlef. Seja lá quem for, é alguém novo. Quem é Renawed? Sua antiga amante. A única mulher humana com quem ele foi próximo. Porque ela o aceitou. Com ajuda e cuidado dela, ele achou um lugar para si mesmo neste mundo hostil. Ela começou o trabalho que busco continuar. Chegou a conhecê-la? Nunca tive o prazer, infelizmente. Ela o abandonou um tempo antes dele vir me salvar. Mas ele sempre disse que ela tinha desaparecido. Presumo que você tenha suas dúvidas. Conheço os humanos melhor do que ele. A capacidade deles de serem desleais, desonestos. Também sei que ela pegou as coisas dela, algo que não se espera de alguém que é sequestrado ou desaparece contra a vontade. Vou poupar-lhe de ter que perguntar. Não, não sei por que ela se foi. Posso, no entanto, arriscar um palpite de que Detlef ficou furioso algum dia e mostrou outro lado, mais monstruoso. A fúria de Detlef pode assustar qualquer um, mas a maioria que o vê assim nem tem a chance de fugir. Detlef teve dificuldade em aceitar que ela o abandonou? Isso é tão difícil de crer? Não conhece qualquer humano que já tenha passado por isso? E Detlef é muito mais emotivo do que a maioria dos humanos. Ela não era só amada dele, amante, sua parceira. Era um membro do clã dele. E ninguém abandona um bando voluntariamente. Detlef alguma vez tentou procurar ela? Pois se ela era tão importante, os vampiros superiores têm suas maneiras. Várias. Devia ter sido bem fácil pra ele. Geralt, como você corretamente observou, nós somos vampiros. Não fazemos milagres. Ele procurou por meses seguidos antes de desistir. Claramente, Rinawed conhecia ele bem. O bastante para não deixar rastros e deixá-lo sem meio de encontrá-la. Mesmo que Rinawed tenha abandonado ele na ocasião, parece que alguém realmente a sequestrou agora. Difícil discordar disso. É difícil de prever o que ele está disposto a fazer para libertá-la, tê-la de volta. Está disposto a matar. Isso está claro. Como você também estaria pela Jennifer, ele mata porque se importa muito com ela. E esse sangue, esses indivíduos, não são nada para ele. É, entendi. Ele está querendo resgatar uma fêmea do clã. Exatamente. Certo, então alguém está chantageando ele. Sabemos disso. Ainda não temos ideia de quem. Preciso dar mais uma olhada. Ferramentas de uso recente. Tetlef relaxa consertando brinquedos depois que mata. Sério mesmo, Geralt. Precisa disso. Bela melodia. Realmente. Não sei bem a razão, mas me lembra de casa. Nossa verdadeira casa, diante da conjunção das esferas. Feição de uma mulher. Meio borrado. É Renawed? Não sei. Como disse, nunca conheci. Me lembra alguém. Quem? Não sei bem. Mas sinto como se já tivesse visto esse rosto antes. Olhe, pedaços de papel. Um nome em cada... Vítimas de Tetleaf, todos. Mas a escrita não é dele. Deve ter vindo de seja lá quem escreveu a carta. Tudo foi escrito com a mesma tinta. Vê a cor. Tingida com sina barita. Mineral raro. Basicamente só se encontra em... Nasair. Mas temo que isso signifique pouco. Qualquer um pode ter importado a tinta. Justo. Ainda é válido de se lembrar. Olhe, esse pedaço está manchado. De vinho. Não quer dizer muito também. Especialmente em Becler. Talvez. Mas também vale a pena lembrar. Vamos resumir o que sabemos. Parece que Tetleaf foi chantageado. Alguém está ditando o nome das vítimas. Tudo é escrito usando a mesma tinta de Nasair. E não é a caligrafia dele. É pouco. Mas o suficiente para verificar a inocência de Tetleaf. Claramente. Na verdade é. Tetleaf está sendo manipulado. Algum lunático faz ele de capacho, obrigando-o a matar. É o que parece. Mas isso clareia um caminho para seguirmos. Precisamos achar Renoweth. Arrebatar o chantageista. O lunático ou lunáticos perderiam o poder sobre Tetleaf. É uma ideia. Talvez valha tentar, mas... E Tetleaf? Ele vai continuar matando enquanto eu vou procurar a amante dele? Ele não vai. Vou convencê-lo a deter a mão. Garanto a ele que você é um amigo que quer ajudar. Vou esperar por ele aqui. Ele deve retornar. Cedo ou tarde. Ele vai te dar ouvidos? Ele vai. Melhor eu esperar contigo, talvez. Não. Ele vai sentir você a um quilômetro de distância. Não vai aparecer. Melhor só eu ficar. Precisa confiar isso a mim. Certo. Preciso dar notícias à Duquesa agora. Que seja. Aguardarei você aqui. Eu e Tetleaf. Eu e Tetleaf. Ah, aquela sua manguaça geral, é fantástica. Já sofremos tudo que é tipo de punição. A CIDADE NO BRASIL Geralt de Rivia, Mestre Bruxo. Não me equivoquei. Você chegou e os problemas logo em seguida. Saia do caminho. Tenho algo a tratar com a Duquesa. Finalmente, Bruxo! Estamos aflitos! Capturaste o assassino de Milton? O caso é mais sério do que acreditávamos. A fera, eu não pude matá-la. Não consegui. Nós te enviamos atrás de um monstro e retornas sem nada? Estamos decepcionados. A situação não é tão simples. A fera é um vampiro poderoso. Isso é um problema. É difícil demais para um bruxo. Todos sabem como acabar com um vampiro. Atrai-o para a luz do sol. Ou arme-se com um alho e enfie uma estaca no seu coração. O alho não serve contra vampiros. Sol e estacas também não os machucam. Esses métodos são pura invenção. Só funcionam em lendas e fábulas. E Cáscara? Quando eu era pequena, minha avó, Ademarta, sempre dizia que Cáscara espantava vampiros. Espadas de prata são a melhor escolha para mantê-los longe. Mas não vão terminar o serviço porque apenas um vampiro superior pode matar outro. Desculpas esfarrapadas, V. Exª. Montarei um grupo e verei que o assunto seja encerrado de uma vez. O bruxo só precisa nos dizer onde encontrar o monstro. Vá. Deixe-os seguir o caminho da morte certa. Talvez para um bruxo solitário. Para 40 homens armados, é apenas uma briguinha. 40. 50. Não importa. Não fará diferença contra ele. Você não viu os meus guardas em ação. Eles conseguem lutar contra a névoa ou acertar um alvo mais rápido que o vento? Como? Que criatura faria essas coisas? Uma criatura como essa. Nós os chamamos de vampiros superiores. Cada um é diferente. Único ou excepcional, pode-se dizer. Alguns se transformam em morcegos gigantes. Outros se comunicam com animais. Os comandam. Porém, ainda são todos feras sem consciência. Errado. Está pensando em vampiros inferiores como Alpes, Equimus, Catacans. Eles se regem por instinto, é verdade. Atacam qualquer coisa que cheira a sangue. Vampiros superiores? Esses pensam. Fazem uso da razão. Monstros regidos por razão. Que argumento curioso. E o que você pretende fazer, então? Está bem longe de ser um monstro. Essa é uma criatura poderosa que anda neste mundo há séculos. Impossível. Se o seu poder é tão grande, por que não nos matou ou escravizou? Não costumam intervir nos nossos assuntos. A maioria fica longe porque não se importa com humanos, seja como for. E eles não temem que possamos eliminá-los algum dia? Eles provavelmente achariam muito engraçado se perguntasse isso. Eles sabem bem o quão fortes são. Então o que podemos fazer? Você tem um plano? Tentar falar com ele é a melhor alternativa. Não acredito nisso. Vossa Excelência chama um bruxo para matar um monstro. E em vez disso, ele preferiria conversar com ele. Sei o que estou fazendo. Sua amada foi capturada. Ele está sendo chantageado. Chantageado? Tenha a gentileza de explicar como um vampiro pode ser chantageado. Vampiros superiores são como nós. Motivados por emoções, não instinto. E não só são extremamente inteligentes, como também são ricos emocionalmente. Capazes de sentir muitas coisas. Inclusive amor. Este se apaixonou por uma mulher, uma humana. E ele fará qualquer coisa para protegê-la. Espero que não esteja sugerindo que deixemos o assassino de Milton solto. Ou que esperemos até que ele volte a matar. Precisamos acabar com o ameaço quanto antes. E é por isso que agora pretendo evitar ataques futuros. O vampiro é apenas metade do problema. A culpa é do chantagista. Ele sequestrou a mulher para controlar o vampiro. E o que você propõe fazer? Encontrarei o chantagista e libertarei sua amante. Acabarei com a necessidade de matar. Tu deverias matá-lo, não ajudá-lo. Ninguém mais deve morrer, é o que mais importa. Assim que a mulher estiver segura, ele não mais terá razão para matar. Admito ter sido convencida, bruxo. Pode ser que tenhas razão. Sabes alguma coisa sobre o chantagista? Tenho uma pista. Uns pedaços de papel. O chantagista escreveu os nomes das vítimas do vampiro neles. Um deles está manchado. Parece ser uma gota de vinho. É tão pouco. Não poderias estar mais equivocado. Manda chamar o sommelier do cal. Vamos! Vossa Excelência, chamou? Bruxo, mostra o papel a ele. Benoît, consegues determinar qual vinho causou essa mancha? Sim, sim. A margem oeste do Sans Rétors. Tanto óbvio. Envelhecido em barris de carvalho de Buclér. Cor borgonha, forte. Alta transparência. É simples. Sangreal. Colheita de 1269. Isso é... É impossível. Esse vinho é produzido em Castel Ravelo, única e exclusivamente para a mesa do cal. Talvez algum sangreal tenha sido roubado. Precisamos ir ao vinhedo para ver se não houve algum acidente. Sangreal, nunca ouvi falar. É pouco provável que tenhas tido a oportunidade de prová-lo. Como eu disse, ele é servido apenas à família do cal. Não o impediu de ir parar naquele pedaço de papel. A menos, Vossa Excelência, que o sommelier esteja equivocado. Em termos de vinho, Benoît nunca se equivoca. Se ele diz que é sangreal, é sangreal. Devemos ir para Castel Ravelo imediatamente para descobrir o que aconteceu. Espere. Vossa Excelência quer ir comigo? Isso está fora de cogitação. Espero que não aches que ficaremos sentados nos nossos traseiros do cais sem fazer nada, enquanto o nosso ducado está em perigo. Vossa Excelência, o que propõe é muito perigoso. O bruxo deve ir só. Fico contente em ver que os cavalheiros finalmente concordam em algo, mas já tomei minha decisão. Partiremos acompanhados da melhor escolta possível. Tu, Capitão, e Geralt. Viajaremos em segredo. Não desejo dar corda às fofocas da corte. Eu te liberto do teu dever de aderir aos protocolos da corte pela duração desta missão. Ou seja, de agora em diante, sou Ana Henrietta, não Vossa Excelência. Sim, Vossa Excelência. Bruxo, está pronto? Pronto para partir. Excelente. Dá-me um instante. Preciso vestir algo mais apropriado e discreto. Então partiremos. A CIDADE NO BRASIL Esse vampiro, você já enfrentou algum como ele antes? Sim. E como terminou? Tu o mataste? Não precisei lutar. Não tinha matado ninguém. Já ouviste falar de alguém que derrotou um vampiro desses? Conheço um homem que derrotou um deles. Sim. Mas ele não conseguiu matá-lo. No final das contas, só outro vampiro consegue matar um vampiro. Panteras atacaram a carroça. Devemos ajudar. Para trás, Vossa Excelência. Nós cuidaremos disso. Socorro! Ajudem! Socorro! Ajudem! Socorro! 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 Builder! Socorro! 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 de vinho. As uvas viajam uma grande distância antes de se tornarem sangreal. Os trabalhadores só me ajudam até o estágio da fermentação. Eu cuido da maceração pessoalmente e não deixo ninguém se aproximar. Os trabalhadores me ajudam novamente durante o embarrilamento, mas eu mesmo selo os barris de envelhecimento um a um. O vinho fica na adega, ganhando caráter. Quando o processo está concluído, ele se torna o sangreal. E, enquanto isso acontece, apenas eu tenho a chave da adega. Quem traz os barris até este lugar? Temos os nossos homens, guardas que servem aqui há anos, e responderiam perdendo as cabeças pelo vinho. Não chegaremos a lugar nenhum com perguntas pelo que vejo. É uma perda de tempo. Vossa Excelência? Como devo interpretar isto? Mestre Fabrício, temos evidências de que alguém teve acesso ao sangreal, alguém que não deveria ter, o que significa uma de duas coisas. ou tu mentes na minha presença, ou és um tolo que deixou o vinho ser roubado debaixo do próprio nariz e nem mesmo o percebeu. Seja qual for o caso, responderás por isso. Mas, mas... Silêncio! E escuta! Inspecionarei os barris pessoalmente, dando-te tempo para refletir. Quando eu retornar, espero ouvir respostas. Recorda-me, onde armazenas o sangreal? Na... na adega principal, virando a esquina. Eu mostro. Eu encontrarei. Dá-me a chave da adega e espera aqui. Claro, claro, Vossa Excelência. Aqui está. Vem, bruxo. Esperaremos aqui, mestre do Fabrício. E se o Fabrício estiver chantageando o vampiro? Considerou isso? Ele tem os seus defeitos, mas nunca suspeitaria que fosse capaz disso. Ele tem sido leal. Deve tudo o que tem a mim. Seu pai consumiu a fortuna real. Deixou o filho com um conhecimento enciclopédico de vinho apenas. Fabrício viveu como um pedinte até eu o nomear administrador de Castel Ravello. Somente então ele cresceu. Então, por onde começamos? Vejamos se todos os barris estão presentes. Eis o registro do inventário. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. O registro do vinicultor. Fermentação concluída sem complicações. Válvula acima da linha dos sedimentos. Aqui está. Embarrilamento. Hum. Inicialmente, tudo parece em ordem. Bem documentado. Então devemos seguir a outra pista. Benoit disse que a mancha veio do vinho de 1269. Vamos encontrá-lo. Erve Luce. Gostei. Bastante seco. É um vinho excelente. Tens bom gosto. Este... Este... Acho que todo mundo e mais um pouco já ouviu falar desse vinho. Está entre os melhores do mundo. Castel Ravelo é famoso por isso. Fiorano. É o favorito do Dandelion. Ele adora. Ah, sim. Aquele paladar sofisticado dele. Tem pomino aqui. Sangreal. Colheita de 1270. Esse não é o ano certo. Continua procurando. Bem aqui. 1269. E agora? Vejamos se algum barril está vazio. Quer abri-los? Por enquanto, bater neles bastará. Se ouvir um som oco, teremos encontrado o que buscávamos. Cheio. Este está cheio também. Cheio. Este está cheio também. Cheio. Todos os barris parecem cheios. Acho que não há nada. Estão cheios. A questão é... Estarão cheios de sangreal? Traga uma válvula e um martelo. Abriremos um por um e provaremos. Pronto. Podemos começar. Pronto. Sai da frente. Então? Eu reconheceria este sabor em qualquer lugar. Este é bom. Que bebida nojenta. Pode ter azedado enquanto envelhecia. Impossível. Isto não é vinho. São rejeitos contaminados que nunca deveriam ter ido parar em um barril. O fato de ter sido embarrilado não é acidental. Tenho certeza. Mestre Fabrício, vejamos o que ele diz sobre isso. Mestre Fabrício, estou decepcionada. Mas, Vossa Excelência, eu... Estás a um passo de perder a cabeça. Conta a verdade para poder mantê-la. Eu, eu admito, vendi um barril de sangreal. Imploro que me perdoe. Por que fizeste isso? Não pude resistir. O dinheiro que me ofereceram era muito. Eu cedi. O que eu ofereço não basta? Eu queria comprar a propriedade da minha família de volta. Afinal, aqui, nada é meu. Tem um teto sobre minha cabeça. Comida. Mas, o que é um nobre sem as suas terras? Eu contarei tudo, se concordar em ter piedade. Para quem vendeu o vinho? Há algumas semanas no Faizão, um nobre rico me abordou. Ele dizia ser um diplomata, bem conhecido na corte. Ele sugeriu um acordo de negócios. Alguns dos seus clientes ofereciam quantias exorbitantes, por até mesmo uma gota de sangreal. Ele seria o intermediário. Como se chama o homem? Ele nunca revelou isso. Era alto, com cabelos escuros. E falava com um sotaque estrangeiro. Dizia ter vindo de Sintra. Não tenho nenhum aristocrata de Sintra na corte. E o vinho? Como você o entregou? Nos encontramos no escuro das ruínas do Forte Astre. Cerca de uma dúzia de homens vieram coletá-lo. Homens armados. Do tipo que cheiram a problemas. Eu tinha levado o barril para lá. Eles o colocaram no carrinho. E cada um seguiu o seu caminho. Só isso? Foi a última vez que os viu? Eles... Digo, alguns dias atrás chegou um mensageiro. Ele disse que queria comprar outro barril. E, bem, eu o preparei. Estou com ele pronto para entregar. É o suficiente. Sabemos tudo o que precisamos. Vossa Excelência, eu imploro piedade. Saia da minha frente. Capitão, ordena aos teus homens que levem o Mestre Fabrício para a prisão. Ele deve responder pelo seu crime de alta traição. E agora, bruxo? Preparamos uma armadilha. Preciso pegar os ladrões de vinho. O nobre de Sintra pode ser o chantagista. O próximo carregamento, eu o levarei a Forte Astre. Damien e os seus soldados podem me dar cobertura. Desta vez, concordo com você. Faremos como disse. Avise quando estiver pronto. Não vejo razão para esperar. Vamos indo. Partimos agora. Posicionem-se antes de chegar. Você leva o carrinho e nos encontra lá. Está bem. Quando a entrega começar, esperem o meu sinal. Vamos indo. Vamos indo. Ah, relaxe. Agora, esperaremos. Ah, nosso favorito vinicultor. Não é ele. Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse era o plano, mas... Ótimo disparo. Que bom que reagiu. Não sei como isso teria terminado, caso contrário. Ao seu dispor, foi uma boa luta. Conseguimos capturar um dos patifes. Vamos fazer algumas perguntas. Venha. Bruxo, um instante. Eu estava errado sobre você. Bom, não tinha motivo para confiar em mim e eu não fiz muito para mudar isso. É verdade. Você não é o homem mais agradável. Seja como for, veja o esforço que faz e prezo isso. Vamos até Vossa Excelência. Ela aguarda por perto. Não me surpreende. Esperava que ela fosse querer supervisionar isto pessoalmente. O olhar do mestre engorda a vaca. Vejo que começaste a entender. Esse teu prisioneiro, traga-o até mim. Devemos fazer algumas perguntas. Capitão, faça as honras. Quem o enviou? O nome dele é cão. Dizem que ele comeu a sua mãe. Mais uma vez. Quem o enviou? O amante da sua avó. É o que dizem. Espera. Se ele não deseja falar, não precisa fazê-lo. Posso dar vários outros jeitos para torná-lo útil. Tenho certeza que o bruxo precisará de uma isca para atrair a Fera de Boclert. O quê? Claro, acabei de ficar sem. Nesse caso, ele é todo teu. Capitão, peça que seus homens me consigam uma corda do tipo que não arrebenta quando pendurarmos este homem em uma árvore. Corda? Isca-Viva. É ótimo para monstros se eles sentirem o cheiro do sangue. Mas eu cuido disso. O quê? Não. Caramba, não. Não deixe ele. Pare de gritar. Poupe suas forças. Vai ser uma noite longa. Não, não deixe ele. Eu falo. Os barris. Para onde ia levá-los? Não sei. Capitão, acho que preciso da corda mesmo. Eu realmente não sei. Hornet, o líder, só ele sabia onde ir, mas ele está bem ali. Morto. Aquele ali. O primeiro barril foi para um armazém no porto, mas não sei o destino desse aqui. Falo a verdade. Eu juro. Acredite em mim. Quem te contratou? Ele... Ele vai me matar. Deveria estar preocupado comigo agora. Quem é ele? Ande, homem. Conte logo. O centriano. É assim que o chamam. Nunca vi ele, mas sei que reuniu homens para esta atividade. Isso é o que dizem. Que íamos trabalhar para o centriano. Não sei mais nada. Eu juro. Levem-no embora. Joguem no calabouço. Ele aguardará pelo julgamento lá. Capitão, vamos para a cidade. Reúne os teus homens e encontra esse centriano. Alguém mais deve tê-lo visto e saber dele. Sim, vossa excelência. Retornarei ao palácio logo que descobrirá-lo. Não retornarei ao palácio. Nossa missão ainda não está concluída. O bruxo e eu o aguardaremos no posto da guarda próximo ao porto. Vamos para a cidade. Ele está atrasado. Relaxe. Ele virá. Há algo que eu gostaria de saber. Como podes ficar tão calmo? Tão frio? É efeito colateral das mutações. Nós, bruxos, raramente ficamos nervosos. E se algo tiver acontecido a ele? O capitão parece ser do tipo que sabe cuidar de si mesmo. Talvez ele saiba, mas esse centriano parece não ser um bandido comum. Ele conseguiu roubar vinho do calde debaixo dos narizes dos meus guardas. Só ficamos sabendo por uma coincidência. E foi ele que especificou as vítimas para o vampiro. Deve ser muito confiante para chantagear um monstro desses. Ainda não sei se esse centriano está por trás do sequestro e da chantagem. Pode ter feito apenas o roubo do vinho. Mesmo assim, ele vendeu o vinho aos chantageistas. E ao meu ver, isso o torna um cúmplice. Preciso encontrar o centriano. Seja ele responsável pelos assassinatos ou não. Mesmo que não seja culpa dele, ele ainda pode saber quem é o nosso chantageista. Além do mais, uma coisa é saber quem ordenou os assassinatos. Saber o motivo é outra coisa totalmente diferente e importante. Tem alguém vindo. Capitão, por que a demora? Esperávamos que chegasse a horas. Esse centriano não age só. Estamos lutando contra uma organização, não um homem. Bandidos nos atacaram e não foi uma força pequena. Um dos meus rapazes quebrou um braço, outro estourou um joelho. Mancará o resto da vida. E dizem por aí que há uma bela recompensa pela sua cabeça, Geralt. Estou acostumado. Não é a primeira vez que sou caçado. Precisa ser sempre... Agora... O armazém no porto para onde o vinho foi levado. Nós o identificamos e descobrimos quem o alugou. Isso foi coisa de um pedinte, um substituto. Nós o encontramos. Ele admitiu tudo. Um homem o pagara para assinar o aluguel. Ele o conheceu pedindo esmolas do lado de fora do faizão. Lá, o destino nos deu uma mão. Uma atendente lembrou ter derramado vinho em um nobre que falava com sotaque de Sintra. Como ele era? A descrição dela não foi útil. Bonito e com barba. Pode ser qualquer um. Mas ela lembrou também da sua acompanhante, pois a reconheceu. Ao lado do Sintriano estava Cecília Belante. A cantora? Ouvi falar dela. Dizem que ela é muito talentosa. Ela mesmo. Fomos até a casa dela imediatamente. Cecília não estava lá. Mas interrogamos seus empregados. Uma empregada disse que Cecília deve encontrar o cavaleiro de Sintra esta noite. Ela o convidou para uma recepção no Mandrácora. Uma Andrágora? O que é isso? Um clube. Uma afiliação de artistas locais. Pintores, escultores, trovadores e dançarinos. Nunca ouvi falar. Eles emanam uma aura mística, acho que conscientemente, como uma cabala exclusiva de elites artísticas. De vez em quando fazem encontros. Somente os patronos ricos são convidados. Todos chegam com máscaras elaboradas e bebem e flertam. Precisamos pegar o Sintriano. Parece que temos que ir a esse encontro. Você leu meus pensamentos, bruxo. Reunirei os meus homens. Cercaremos o estabelecimento. Nenhum rato passará por nós. Isso está fora de cogitação. Se o Sintriano tiver mesmo homens pela cidade, ele descobrirá e fugirá novamente. A duquesa tem razão. Precisamos ter cautela. Melhor ir até lá e se misturar aos demais. É exatamente o que faremos. Nós, Vossa Excelência? Geralt e eu. Nesse tipo de companhia, o bruxo precisará da minha ajuda. Onde será realizado o evento? O Mandrágora sempre se reúne no mesmo local. Uma residência na Cidade Alta. É um distrito muito elegante. Geralt precisa vestir um traje adequado. Nos encontraremos na Cidade Alta, no Beco do Charlatão. Rato audacioso, esse Sintriano. Nós o pegaremos. Tome cuidado. Rato audacioso, esse Sintriano. Mas nós o pegaremos. Mas nós o pegaremos. Não vá pensando que você tem carta branca aqui. Saia do meu caminho! Sacrebleu! Que atrocidade. Você vem do norte. Isso está dolorosamente claro. Desculpa, como é? Não tem desculpa. Há, no entanto, a necessidade de refrescar seu visual. Meu salão está aberto. Por favor, entre. E adinhas à parte, vejamos o que você tem no seu guarda-roupas. Estou mais do que disposto, senhor. O que você tem no seu guarda-roupas? O que você tem no seu guarda? Sim, senhor. O que você tem no seu guarda? 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 Obrigado. Isso é tudo. Sempre ao seu dispor, senhor. Aqui é Boclera, onde tudo é perolado. Noite, amor e vinho não combinam com mentira. Ela é a melodia. Aqui é Boclera, onde tudo é perolado. Reginaldo Dombri está de banda. Impedível. O que você queria? Venha aqui, seu belo menor. Vá ficar de conversinha com outra pessoa. Tarde. E por que isso não me surpreende? O que você quer? O que você quer? Tanta noção de moda. Nada mal. Não és um artista em exceção, claro, mas... Só mais um detalhe. Toma, coloca... Uma máscara. Todos que participam dos encontros numa Andrágora vestem uma. Se estiveres com uma, ninguém pergunta quem tu és. Alguma ideia de por que usam máscaras? Provavelmente porque acham que seja muito romântico e misterioso. A verdade é bem mais simples. Dessa maneira não se pode saber qual o aristocrata bêbado que anda beliscando as artistas. Vamos, o evento começou. Sábio de sua parte esconder suas armas. Ele certamente não nos deixaria entrar de outra forma. Como encontramos o Cintriano? Tens um plano? O importante é não espantá-lo. Precisamos achar primeiro a parceira, Cecília. Gera menos suspeita. Logo que a encontrarmos, o encontraremos. Sim, tens razão. Devemos proceder com cautela. Venham, é a nossa vez. Madame, Messier, é um prazer extraordinário recebê-los aqui no Mandrágora. Esta noite, recomendo que dirijam a sua atenção às apresentações preparadas pelos artistas da nossa comunidade. Conte-nos sobre essas apresentações. Esta noite, o Mandrágora tem a honra de apresentar três exibições artísticas soberbas. A primeira foi um concerto de Cecília Beland, a cantora cuja voz, se fosse pedra, seria um diamante. Infelizmente, Mademoiselle Cecília já cantou. Que lástima. Adoraríamos ter ela ouvido cantar. Com sorte, ainda estão em tempo de ver o grande Caleste, o mestre de ilusões visuais vindo da distante Ophir. Ilusões visuais? Interessante. É o terceiro artista? O terceiro e o quarto, pois são uma dupla, são os irmãos Tuven, apresentando a sua mais nova pantomima. Queríamos muito conhecer Cecília Beland. São admiradores dela? Tenho certeza que terão várias oportunidades para conversar com ela. Não deve ser fácil identificar alguém nesta multidão. Talvez possa nos ajudar a encontrá-la? Hum, não sei onde ela está agora. Mas posso dar uma pista. Diga. Procure a Orquídea de Covir. Quer dizer? Cecília usa uma no cabelo. A reconhecerão facilmente pela Orquídea. Ora, ora. O Dandelion sempre se queixa que artistas são pobres como ratos. A residência não pertence a nenhum deles. Eles são convidados aqui. Oriana, ela é a proprietária. A mulher do vestido preto ali, na sacada. Achei. Ela não usa uma máscara? Não teria propósito. Todos a conhecem mesmo? Orquídea de Covir. Vamos procurar. Se encontrarmos Cecília, encontraremos o Cintriano. Vá, Gerald, seja ousado. Mostre-nos o artista dentro de você. Você deverá jogar as bolas de tinta no quadro. Vamos embora. Você está entediado, pois... O povo, outra alma ainda deseje expressar. Vem, que esse é o pai de chico. Manifestado. Não, não, não. Não, não, não. Jogue essa coisa. Silêncio. Silêncio. O artista precisa se concentrar. E aí Esplêndido, o céu do porcento antes de uma festa. Ou um medo internalizado, terrível de intimidade. A lua é verde, exuberante como os campos de inimigos. Caracilha! E a ordem de inimigos. Caras coisas e cancidas das torres, este esmalte os periódico. Não é um cenário, seu plebeu, é uma manifestação da alma do homem! Provejo! Eu entendi, é um sans retumbre. Não é um cenário, seu plebeu! É uma manifestação da alma do homem! Não incomoda. Boa lá, fim. Agora permita-me ponderar com o momento. Minha avaliação? Aventura retrata a verdade pressurida. A infindável batalha entre o bem e o mal. O desafio. Oh, sim, é isso mesmo. Bem contra o mal. Sim, como posso te ajudar? Não incomode. Esta pintura é tão difícil, pode estragar todo o esforço contra o mal. É isso. Absinthe, a bebida preferida dos artistas. Cuidado, ela desce bem forte ao beber. Eu desenvolvi uma resistência bem forte. Trazendo talento. Fiz o bem, não é? É, por exemplo. Eu quero dizer um outro boineiro. Vamos ver. Digo-te, deve ser alguém famoso, tanto talento, excepcional, verdade? Céus, eu adoraria conhecê-lo. Uma pena me perdi sozinha. Devo lembrá-la que você também. Olha o mago, aposto que está lançando feitiços. É, veremos. Ah, que belo! Os leifinhos. Não é uma ilusão, Pedro. Esse jeito é um verdadeiro artista. Ah, impressionante. Ela deve estar em uma das alborras. Veja, lanterna. Certo, vamos tentar. Dizem que sou palastras boa, senhor. Nunca surpretei que tu acreditasses nessas coisas. Mas, isso é um avião. Não é uma ilusão. Não é uma ilusão. Amém. 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 Parece que alguém preferiu o contrário. Esse alguém não sabe nada de arte. A próxima vez será sua. Acredite, trocarei umas palavras com Oriana em pessoa. Mas tem certeza que é um original? Meu empregador o garante. Além do mais, não está sabendo da notícia? Por favor, vá embora. Já o polvo é particular. Cecília não deveria ter se aprendido. Saudações! Como vai a saúde do Senhor? Saudações! Mas tenho certeza que é. Não perturbe! Show! Show! É a flor certa. Claro que é! Uma orquídea de covir. Dá o contraste correto ao rosto dela. Preciso falar com a sua modelo. Só levarei um instante. Comigo? Fique parada! Pode falar. Mas pelo amor, não se mexa! Talvez. Talvez... Quanto é um desenho de estão! Que retrato impressionante! Conheço o estilo, o traçado. Este é Dorian Villesse! A Bela Dama já ouviu falar de mim? Eu... Ouvi que a própria Ana Henrietta já quis que pintasse um retrato dela. Ah, um serviçal do palácio me escreveu uma vez, mas, no fim, recusou meus termos. Qual foi o problema? Quando soube que eu só pinto retratos nus, ele encerrou o contato. Disse que não ousaria ofender sua ilustre alteza com tal proposta. Sempre quis pintá-la. É uma pena. Acho... acho que ainda terás a tua chance. Viemos aqui para conhecê-la. Conhecer? A mim? Por quê? O nobre cintriano com o qual veio. Queria falar sobre ele. Nobre cintriano? Ah! Devem pensar que eu sou a Cecília. A orquídea me confundiu. Eu disse para não se mexer! Quando terminou a apresentação, Cecília jogou a flor na plateia. Eu a peguei. Mas, eu vi o nobre. Gostaria de falar com ele. Como ele era? Como muitos aqui. Alto, misterioso, mascarado. Sabe onde ele pode estar agora? Eles trocaram um presente. Uma caixa em forma de coração. Depois, eles foram juntos para as mesas de bebidas. Perdão, madame, Messie. Não consigo trabalhar assim. Precisam sair. Agora! Agora! Alguém deixou o Alaúd. Parece com o do Dandélio. O dele estava arranhado. Para terminele com ele uma vez. Uma caixa em forma de coração vazia. Cecília deve tê-la deixada para trás. Parece que continha um frasco de perfume. Imagino que seja um presente do cintriano. O cheiro ainda está no ar. Dose de Fistek. É assim que os artistas aliviam a doa da sua existência. Não quero nem comentar. Não quero nem comentar. Por que a manga da direita parece mais curta para a sua existência? Desculpe. Apenas artistas do Mandrágora permitidos. Venha. Devemos ponderar sobre o que fazer. Eu... Eu reconheceria esta voz em qualquer lugar. Você... Você deve estar me confundindo com outra pessoa. Eu servi 15 anos no Palácio. Sua Excelência. Eu não te confundiria com ninguém. Não tão alto. Estamos incógnitos. Assuntos de estado. Sim, Sua Excelência. Como posso servir? Espero que possamos contar com sua descrição. Mas é claro. Serei tão silencioso quanto um túmulo. Procuro por Cecília Belante. Viu ela? Ela está no vestiário dela. Foi lá com o nobre. Eles claramente... Se sentiam atraídos um pelo outro. Qual era a aparência do homem? Alto. Ombros largos. Uma barba negra saindo por baixo de sua máscara. E ele falava com um sotaque estrangeiro. Uma fala lenta. Deve ser ele. Precisamos ir para o vestiário. Rápido. Sim, Sua Excelência. Eu os levo. Não. Fique aqui. Se alguém tentar fugir, você impede. Entendido. Rápido. Para cima. Aquela. Aquela deve ser Cecília. Sem pulso. Chegamos tarde. Ele... Cortou a garganta dela. O bruto. Ele não saiu pela porta. O guarda teria visto. Ainda pode estar por aqui. Tu precisas encontrá-lo antes que machuque mais alguém. Eu alertarei Orianna imediatamente. Ela deve encerrar este evento. Não devíamos nos separar. Geralt, eu ficarei bem. Vá atrás daquele bandido. Eu buscarei ajuda. Ele a matou. Depois saiu pela sacada. Derrubou a porta. Fez uma plataforma. Espera. Deve ser bem forte também. Deve ter subido essa escada. Ainda pode estar aqui. Preciso ficar alerta. Espelho quebrado. Alguém bateu contra ele e depois caiu no chão. Manchas de sangue. Elos de corrente arrebentada. A joia devia estar ali. Pedra preciosa. Marca de dedo em sangue. O ladrão queria isso. Só pode ser. Corrente pequena perto dela. Um colar arrebentado. Parece que houve uma briga. Caixa de joias. Fechadura arrebentada. Arrombada, provavelmente. Sangue no batente da janela. Alguém tentou escalar? Caiu? Parece valer muito. Mas não é a razão de eu estar aqui. Faca de caça. A ricamente ornada. Usada durante a luta, provavelmente. A joia estava na caixa, parece. Cintriano tentou roubar, mas... Alguém atrapalhou. Eles brigaram, lutaram, isso está claro. Acabou com um deles caindo da janela. A queda deveria ter matado. A joia ainda está aqui. Então o Cintriano deve ser quem caiu. Então este é o caçador? Um bruxo, sim? De fato é ele. Encontramos o corpo juntos. Então ele perseguiu o assassino. E acabou aqui. Mas encontrei apenas evidência de uma luta. Parece que o Cintriano matou sua última vítima. Finalmente falhou dessa vez. Pena que foi tarde demais para Cecila. Pobre garota. Pobre garota. Sempre falei que ela escolhia mal os homens. Mas nunca suspeitei que ela poderia chegar com um assassino. Alertarei os funcionários. Eles devem cuidar do corpo dela imediatamente. Enquanto isso, devemos sentar. Contarei tudo a vocês em detalhes. Eu peguei no ato, tentando roubar. Vasculhando minhas coisas. Então o que fizeste? Chamaste os guardas? Não havia tempo. Temi que ele tentaria escapar. Me recusei a dar a ele essa chance. Ele estava de costas para mim. Então ataquei. Ele bateu a cabeça em um quadro enquanto brigávamos. Ele estava sangrando, atordoado. E então sacou uma faca. Tudo aconteceu muito rápido depois. Eu derrubei a arma da mão dele e o empurrei forte. Ele... Caiu da janela. Exato. Não é muito sábio puxar briga com um ladrão armado. Por quê? Porque sou uma mulher? Em um vestido ao invés de armadura? Eu sei cuidar de mim mesma, lhe garanto. Um grampo de cabelo parece um mero ornamento. Mas enfiado em um olho é tão efetivo quanto uma faca. Afirma que o homem tentava te roubar quando você entrou no quarto? Sim, ele estava em minha penteadeira, mexendo em minhas joias. Aham. Depois disso eu não sei. Peguei isso enquanto vasculhava. Ora, este é o coração de Tocent. Oriana, onde conseguiste esta joia? Eu comprei, muitos anos atrás, de uma jovem moça. A joia parece importante. Por quê? O coração é uma herança. Ele pertenceu à minha família por anos. E então desapareceu. Pensei que jamais recuperaríamos ele. Parece que alguém estava bem determinado a encontrá-lo. O ladrão deixou a mala de ferramentas para trás. Encontrei isso dentro. Veja. O coração de Tosan, representação bem fiel. O cintriano estava trabalhando para alguém. Recebeu instruções bem claras do que procurar. Então, não é ele que procuramos, mas seu empregador. E esta é a única evidência que encontramos? Também encontrei a arma que ele usou para atacar Oriana. Faca de caça, para esfolar. Tem um emblema no punho dela. Este brasão é usado pelos lords de Duntini. O mestre atual do castelo é apaixonado por caça. Seria nossa próxima pista? Duntine. Lembro do lugar. Ruína abandonada alguns anos atrás. Mais recentemente, o último herdeiro da família, Roderick, retornou para seu trono e restaurou o castelo. Sabe mais alguma coisa sobre este Roderick? O avô dele era conselheiro da rainha Demarta. A família recebeu aquelas terras como pagamento por seu serviço. Roderick é um tanto recluso. Ele evita a sociedade e prefere a companhia de um grupo pequeno de cavaleiros. Embora o termo seja impreciso, pois parecem mais vândalos com brasões em seus escudos. Oriana, tudo o que foi discutido aqui, espero que mantenha segredo. Conto com isso, na verdade. Se espalharem que ele... falhou em tentar roubar a joia, o empregador pode fugir. Precisamos seguir com cautela. Descrição serve ao interesse de todos. Não perguntarei sobre o que se trata, assim como espero não ser incomodada sobre isso novamente. Me desculpe. Madame Oriana, podemos conversar? Deem-me licença por um momento. Oriana, o que acha dela? Poucos me deixam sem jeito. Mas na presença dela eu sinto ansiedade, desconforto. O desenho é do mesmo papel onde os nomes das vítimas foram escritos. Desenhado com a mesma tinta também. Parece trabalho do chantageador. Que era não só responsável pelos assassinatos da fera, mas também roubou o sangrial e buscava roubar o coração de Toulsen. Veja. O vinho, a joia, ambos ligados a você, intrinsecamente. Coincidência? Não é algo que estou disposto a acreditar. Me preocupo com uma coisa. que no fim deste esquema, o plano pode acabar em uma tentativa de assassinato contra você. Pode... Pode ser algo totalmente diferente. Minha irmã, Siana, pode estar entre os conspiradores. Ela deixou a corte quando éramos crianças. Meus pais a baniram do educado. Não a vi desde então. O que sua irmã fez para ser banida? Siana era... Amaldiçoada. Seus pais brigaram com algum mago? Não. Ela nasceu em um momento inoportuno. Dizem que ela foi tocada pela maldição do Sol Negro. Gerald, é verdade? Um indivíduo pode ser maligno por ter nascido na fase lunar errada? Pode ser o caso. Pode também ser por serem tratados como leprosos desde o nascimento. Isolados, cutucados, rejeitados. Não deve ter sido fácil para Siana. Ela... Ela estava com raiva do mundo todo. Ela se sentia inferior, sentia dor. Embora mascarasse com confiança. Arrogância até. Ela podia ser cruel às vezes. Me lembro de uma situação. Ela convenceu Cedric de Colbert que conseguia ver o futuro em sonhos. Nós éramos crianças e o irmão de Cedric estava apaixonado por mim. Era algo inocente e infantil. Siana sabia disso. Então ela contou para Cedric um sonho que teve, no qual ele morria. Nas mãos do próprio irmão. Cedric roubou a espada do próprio pai e matou o irmão. Ela destruiu duas vidas com a brincadeira. Cedric está de luto até hoje. No fim, eles a forçaram a ir embora do palácio. Uma década se passou ou mais. Senti muitas saudades dela. Acredita que sua irmã esteja envolvida? Por quê? Sabe, eu me lembro dela sempre sendo meio possessiva. Sempre tendo ciúmes se eu tivesse algo que ela não tinha. Falam que isso é normal em irmãs. Rivalidade. Verdade. Creio que recebi o que merecia. Há vezes em que sinto muita falta dela. O vinho, seu roubo, foi a primeira pista. Isso é muito o jeito dela. Ela sempre gostou de roubar os meus brinquedos. Mas eu tive quase certeza quando vi o coração de Dolcente. Siano recebeu de nosso pai como presente. Na época, meus pais a consideravam nada mais que uma garotinha mal comportada. Alguém queria um pouco do meu filho. Então esse mesmo alguém mandou roubar a joia da família. Ou recuperá-la. Foi minha irmã. Tem que ser. Uma princesa caída satisfazendo seus caminhos. Brichos, indo atrás de luxos perdidos. Pode ser. Sua missão ganhou nova importância. Você deve ir para a Duntini. E se Siana estiver lá, deve encontrá-la. Não importa o que ela fez. Ela não deve ser ferida de forma alguma. Tu deves me garantir isso. Não posso garantir a segurança dela, infelizmente. Especialmente se ela é a responsável por estes crimes. Bruxo, isto não foi um pedido. Vossa Excelência, Geralt. Eu gostaria de apresentar... Regis! Mas que surpresa! Eu não sabia que estavas em Boclér. E este é... Meu caro amigo, Detlaf van der Ratten, que vem de Nazair. Estamos combinando nossos recursos para ajudar a caçada do bruxo. Ah, sim. Esplêndido. Mas por que estão aqui na casa de Oriana? Eles vieram me fazer uma visita surpresa. Então convidei Regis para tomar uma taça de vinho. Nos conhecemos há... Eras, literalmente. Bruxo, fiquei sabendo que conhece Regis também. Até que são... Amigos? São poucos os que posso confiar como confio em Regis. Espero que ele pense o mesmo. Curioso. Parece que os opostos realmente se atraem. Não se engane, minha cara. Geralt possui diversas virtudes. Ele apenas as esconde do mundo muito diligentemente. Você disse que ambos o ajudariam com seu contrato. Isso envolve a fera, imagino. Mestre Bruxo, talvez você possa satisfazer minha curiosidade. Como é enfrentar um monstro? Isso sabendo que possui apenas duas opções. Matar ou morrer? Apesar do que você possa ter ouvido, eu não ataco todo monstro que vejo com a espada em mãos. Conversar muitas vezes é suficiente. Me pergunto o que um monstro teria para dizer a você. Ele poderia se desculpar. Minha nossa! Pelo que um monstro se desculparia a um bruxo? Por matar. Embora às vezes não haja escolha, quando alguém amado está em risco e requer proteção. Assim como os humanos. Coloque-os nessa situação e matarão também. Você entende isso? Deve ser a razão de você e Regis serem amigos. Se te entendo corretamente, você preferiria ajudar um monstro a matá-lo? Se possível, sim. Ou ao menos tentar. Chega de falar sobre a profissão do bruxo. Regis mencionou que tu vens de Nazair? Passei um tempo lá quando criança. Boas memórias. Foi maravilhoso. Eu fiquei positivamente encantada pela moda local. Vestidos incríveis que achei fascinantes. Creio que estamos ficando sem vinho. Eu deveria ir à adega trazer outra garrafa. Deixe-me ir. Quer ajudar, Regis? Você conhece muito mais de vinhos do que eu. Retornaremos em breve. Uma conversa excepcional, não acha? Vampiros, um bruxo e a duquesa de Tussente. Minha nossa. Muito excepcional, Regis. Queria falar com você em particular. Você é louco. Trazer Detlef aqui. Geralt, deixe-me explicar. Não. Deixe-me explicar. Ele é perigoso e você ia ficar de olho nele. Mas é precisamente isso que estou fazendo. Detlef acredita que você terá sucesso em sua tarefa. E ele não matará mais. Isso é, até ele colocar as mãos nos homens que sequestraram sua rena. Acho que a visita de vocês dois não é mero acaso. Seria uma grande coincidência, de fato. Mas não. Um passarinho nos contou. Oriana, ela é realmente sua amiga. Ela é confiável. Eu a conheci anos atrás, antes de te conhecer. E antes dela vir para Boclare. Não nos vemos há... Não sei nem te dizer há quanto tempo. Mas eu te contarei sobre ela... Algum outro dia. Discute bem. Consegui descobrir onde os chantagistas estão. Eles estão no castelo de Dantyne. Mas isso é uma bela notícia. Se eles estão lá, a rena também deve estar. A duquesa espera que eu encontre sua irmã perdida lá também. Isso é, ela pode estar envolvida. Estar por trás da chantagem. Você quer dizer que agora sua tarefa é extrair duas mulheres do castelo? Quero dizer que você não pode falar isso para Dethlef. Que deseja vingança acima de tudo. Geralt, você precisa confiar em mim. Eu tenho um jeito com... Não, Regis. Não posso arriscar. Mantenha Dethlef aqui enquanto vou para Dantyne. Sozinho? Sozinho. Assim, posso garantir que nenhuma mulher acabará ferida. Espero que você saiba o que está fazendo. Certo? Cuidarei de Dethlef. Boa sorte, meu amigo. Esplêndido, Dethlef. Ah, sou-lhe grata por ter trazido de volta estas memórias. Voltaram. Demoraram o suficiente. Contrário do que as pessoas acreditam, escolher vinho não é nem de perto tão fácil quanto parece. Especialmente um vinho para ser servido a duas damas delicadas. Regis, galanteador como sempre. Eu lamento informar que não irei terminar esta segunda garrafa com todos. O dever chama. Sua excelência, sempre um prazer. Eu agradeço por tua ajuda, tem sido inestimável. Geralt, poderias me acompanhar? Tu tens amigos excepcionais. Este Dethlef é um homem intrigante, no mínimo. Não conheço ele tão bem. Ele contou muito sobre si? Não muito, mas tenho um bom pressentimento sobre a natureza daqueles que conheço. Não sobreviveria uma semana na corte sem isso. O que pensa dele? É sensível, triste. Ele carrega dentro de si o peso de uma tragédia terrível. Ele é um bom homem, e é por isso que parece um tanto sinistro. Não esperava a noite terminar assim. Eu também. Mas eu não te chamei para um passeio romântico. Eu quero garantir que tu sabes o que precisas fazer. Aham. Tenho que ir para Dandain. Eu decidi que meus guardas irão te ajudar. Tu os encontrarás no moinho do Conde de Lacroix. Tu o encontrarás. Ele fica ao longo do rio San Retour, perto da pousada Cocatriz. O capitão de Latour e seus homens te esperarão lá à meia-noite. Vocês atacarão o castelo juntos. Não tem como tirar a correnteza do rio com uma vara. Sente, beba.